Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do nosso canal e o vídeo hoje vai ser bem gostoso e por falar em gostoso, nossa, tá pegando sol aqui em mim, ó, mas tá muito bom, tá bem quentinho, esse sol tá maravilhoso se bem que todos os dias agora tá sendo quente, sabe? Amanhece assim, aquele friozinho básico e depois dá aquela esquentada também já estamos dando adeus o nosso inverno, mês que vem já entra primavera, daí vem verão nossa, é muito bom, né? E eu tô bem animada pro nosso verão, quero fazer bastante coisas e claro que eu quero dividir tudo com vocês então só aguardar aí entrar primavera, verão, que a gente vai fazer muitas coisas juntos gente, deixa eu falar um pouquinho sobre o vídeo de hoje, provavelmente vocês já viram aí no título o que significa mas eu sempre gosto de estar falando um pouquinho, né? Até mesmo pras pessoas novas que estão chegando, né? e amanhã, dia 14 de fevereiro, é o dia dos namorados aqui, na verdade é o dia do amor, né? não é comemorado só o dia dos namorados, o dia do casal no Brasil é dia 12 de junho, né? O dia dos namorados mas aqui não é só diferente a data, também é diferente porque não é comemorado só apenas o dia do casal, sabe? o dia ali do namorado, é comemorado realmente o dia do amor, gente? Eu falo que é o dia do amor porque é comemorado entre pais, entre filhos, entre amigos é muito legal as crianças na escola, tem aquelas trocas de cartões ou de doces então assim, é realmente o dia do amor, é aquele dia que é pra brotar o amor, sabe? e eu vou dar um pulinho ali no mercado, né? Ver algum docinho pra eles, porque eles esperam, gente chega nessa data e na Páscoa, são as duas datas que eles mais esperam ali pra ganhar um chocolate doce porque eu não sou acostumada a dar essas coisas pra eles assim, né? Direto então, quando tem essas datas assim, comemorativas, a gente vai lá e busca um docinho pra eles e a Zoe já tá aqui, ó, né, Zoe? Você quer dar oi? Quer a Zoe vai comigo, eu vou levar a Zoe e a Alane junto comigo então, diga oi a Alane vai dirigir vai, então diga oi oi, gente que mais tá faltando pra eles? o que que nós vamos fazer no mercado? só comprar doce que mais? patadinho que mais? tem brisa tem bichinho de pelúcias? sim então nós vamos mostrar pra eles? é? então agora nós vamos trocar de roupa pra gente ir lá no mercado, né? sim sim? então, bora lá? bora lá Zoe, vamos pegar um carrinho aqui pra colocar você? vamos aqui aqui, ó ai, Alane, me ajude me ajude que não sai vem aqui, Zoe não vai lá não venha isso ai, muito bem nossa, olha como tá bonito isso aqui olha isso quanta decoração, Zoe é, mãe tem que pegar esse balão tem que pegar o balão? é, mãe não vou roubar ó, esses ursinhos aqui, ó esses bichinhos de pelúcias, 50 dólares olha o tamanho, ó o tubarão o tubarão então canta a música do tubarão bebe chai que todo mundo bebe chai ai, Zoe vamos ver, Zoe oi, Zoe feliz dia do amor nossa, Alane tem muito olha esse aqui olha o tamanho desse trailer marca você, irmão olha aí, ó olha, Zoe que lindo, Zoe escondeu as oi nossa, gente, sério olha, quase o meu tá bom é, ele é bem grande quase o meu olha, tem outras cores aqui olha esse aqui, que lindo ó isso é bonito, né? tem o panda, olha lá que lindo o panda esse aqui também tá lindo olha isso que gigante é, o mesmo tamanho desse o panda é menor, ó que bonitinho ai, não é tudo 50 dólares esse aqui é 22 dólares, ó acho que só os maiores que é 50 esse aqui é quanto? 50 45 ó, Alane, olha aqui olha que coisa linda esse aqui ai, que lindo lindo, né? quem que é esse aqui, Zoe? é o banquinho ó, esse é 27 dólares é o banheiro ai, olha esse aqui, Zoe que graça, né? ó como é o nome do escola? é, um coala aonde, baby shark? aqui, olha aqui temos uma arara 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 do brasiola tem um copo perdido aqui, ó ai, então vamos, né? olha, Zoe a gente tá colocando tudo dentro do carrinho nossa, eles investem bastante nesses bichinhos, né? vamos deixar o shark aqui ui, que pesado e aqueles ali, você viu? aham eu gostei mais do marronzinho marronzinho? é é 10,98 uma coisa que eu acho também super bacana é esses cartões aqui, ó olha o tamanho dos cartões olha isso abre um pra gente aqui ó, que legal dá pra escrever um texto gigantão aham bem legal mesmo nossa, ó você achou que tem tem bastante bichinhos aqui olha esses aí, ó ai, aqueles ali devem cantar vamos ali ver? mamãe, eu quero esse aqui você quer um? quero tá ó lá eu quero um peraí, fala ele já tá ó lá ó lá olha os olhos você viu? ele vai me tirar muito olha o que é esse? é o Mickey é o Mickey ó, esses aqui olha só 2,98 esses bichinhos aqui, ó mamãe, eu quero esse você quer aquele? tá vou pegar olha esse aqui é um cachorro esse aqui? é ela quer ver esse? você gostou desse? então vamos guardar o Mickey ó aqui, ó ai, que gracinha aqui 7,98 será que ele faz? nada? não, não faz nada onde que aperta? é eu não sei onde que você apertou, Alanis? no pé tem no pé? aqui, ó olha ó, que bonitinho esse aqui tudo lindo, né Zoe? é, mãe é ó, esse aqui também vem com a bolsinha, ó é muito lindo é ó, ó esse aqui olha, tem cachorrinhos qual? esse? é bonitinho muito bonitinho, né? ó esse aqui tem rosa tem vermelho tem marrom olha esse aqui cachorrinho até esse aqui tá engraçado, Alanis olha aqui ó carinha feliz dele 12,98 esse aqui ó, tem mais aqui ó nossa, a variedade é enorme, gente olha isso quantos ó, ali tem uns coloridos pra cá também ó tem coração e continua ali, ó nossa olha isso muito vamos ver o que temos pra cá qual? qual? nossa, lindo mesmo aham bem bonito a Zoe já quer pegar tudo ó ó, esse aqui tem tem rosas, ó aqui aqui são a parte de cartão, ó cheio de cartões olha aqui será que ele faz alguma coisa? eu acho que sim, hein? só resta saber aonde ah, não acho que ele não faz nada só fica assim, ó de pé ó, esse também tá lindo eu também olha aqui esse aqui batata e um hambúrguer que atividade deles, né? não, essa parte aqui gente, ó ela é bem legal são coisas pra você fazer, ó tipo, tem você vai fazer uma festinha alguma coisa, ó tem copinhos olha isso aqui olha essa taça de coração 98 centavos isso aqui ó pra colocar pra colocar doce acho que eu tô pensando em levar assim, ó assim ou sacolinha, sabe? pra colocar pra eles ó tem bandejas e aqui são ó tem muitos brinquedos pra você colocar montar uma cestinha pra dar pras crianças sabe? ó tem bastante coisa legal olha só ó esse aqui, ó é tipo um slime tem uns canetão você quer comprar esse? você quer comprar esse? tem óculos vamos ver o que mais é ó esse aqui é legal pra você levar pra escola montar uma uma cestinha assim pra levar pras crianças ó lapiseira olha olha esses vasos 4,97 tem assim, ó na caneca que legal é pra fazer brigadeiro pra fazer brigadeiro é cupcake é ó tem bolatinhas pra decorar ó esse aqui é tudo pra cupcake ai que lindo mini, né? quanto? quanto é? mãe esse aqui é de festa ah acho que eu vou levar um desse pra fazer pra vocês o que vocês acham? com morango, né? passar o morango ali é de chocolate ó é de chocolate ah, esse aqui esse aqui é a forminha ó é a forminha pra você fazer rosas né? ó tem esse aqui ó fazer pirulito de coração aqui tem coraçãozinhos muita coisa pra fazer, né? ó pra enfeitar jovem é ó Lanis aqui tem bolachinhas ó pra você enfeitar olha aqui pra montar a mesa ó decoração os jogos americanos ó ali tem toalhinha esse aqui é guardanapo tem até tapete ó tapete o que tá escrito aqui acho que é love é tem vermelho e rosa ai que gracinha esse aqui ó tem flávio pra você é pra colocar lá fora ó legal, né? eu vou levar um desse aqui ó pra gente fazer o que você quer que pegue? ó pipoca ah não é a caixinha ela tá falando que é caixinha de pipoca ó é mas não é meu bem não é então vamos ver lindo, né Zoe? tanta coisa bonita, né? ó ó e se você quiser também tem champanhe ó essa champanhe é 3,98 ó tem vários sabores apple aham de uva tem várias coisas ó tem de uva e a variedade de bichinhos ainda continua opa o Paulo ele está me cutucando ali tem mais coisa é vamos ali ver ai tem umas coisas bem legal aqui ó olha isso algodão doce olha esse aqui que legal 9,98 ó esse aqui é um chocolate esse aqui na verdade lembra bem paçoca gente ó parece uma paçoquinha com casquinha de chocolate bem gostoso aonde? Minions? onde é? Minions? é o Bob Esponja Zoe tá certo que é tudo amarelo né? mas não é Bob Esponja Bob Esponja calça quadrada legal também é doce amor ó esse aqui é do ó que legal tem bolachinha duas canecas bem bacana né pra você fazer um café da manhã ó dar de presente ó aí ó pra quem gosta de pimenta dá umas pimenta aí ó ó esse essas caixinhas aqui eu acho bem bonitinho ó forma de coração que legal tem várias coisas não olha esse aqui olha aí ó chocolate em forma de de coxinha é de frango olha esse aqui também tá bem legal ó já cestinha pronta com várias coisinhas olha tem balinha tem chocolate olha esse aqui ai que lindo esse ó ó aí tem assim ó Starbucks caneca ó esse vem o copo ô Alanis olha que legal esse aqui segura aqui deixa eu mostrar olha o tamanho desse chocolate gente esse aqui é aquele que eu acabei de falar ali que parece uma paçoquinha mas é uma desse aqui ó ele tem essa casca de chocolate por dentro paçoquinha e olha o tamanho olha isso aqui dá quase metade passou da metade ó esse também é bem bom ó lá é um pouco menor que esse ó muito colocar no lugar e ó deve estar saindo bem porque a caixa só tem esse aqui ó esse nossa esse aqui tá bonito hein né olha só que legal essa cestinha pra você dar pras crianças vem garrafinha giziceira nossa vem muita coisa legalzinha ó ai é uma latinha legal e o que dizer desse coração aqui que bonito gigante né ó um corredor só de chocolate ó ai eu ganhei um desse aqui do alo ó acho que foi o ano retrasado a caixinha é linda parece uma joia né ó mas é bem gostoso vem vários chocolates assim ó uma delícia olha essa caixinha que linda é um tecido ó o que que é a pirulita ó tem o álcool só tem nessa cor tem é verde e azul ah vou ver um pros meninos ó kit kat essa caixinha vem 25 chocolates ó por 5,88 tem assim ou ai em barra ó na verdade não é barra gente ó são chocolatinhos também ó vem 12 12 chocolates ó tem assim olha esse aqui nossa vem acho que todos ó o branco é uma delícia né tem esse e aí tem pacotão assim ó com vários doces ó olha esse aqui nossa é de latinha ó a embalagem vamos ver que mais que nós encontramos olha esse aqui olha o tamanho ó é muito chocolate né olha nossa mesmo achou que esse aqui tem muito olha esse aqui esse aqui vem 84 chocolates olha isso é muito chocolate esse aqui quanto será que vem esse aqui já não diz quantos vem não diz mas também é bastante ó esse aqui também tá super lindo chique e olha o preço 19,98 tem assim ó as caixinhas tão arrasa hein esse aqui também ó tem esse em cima ah esse aqui é igual aquela latinha preta só que é vermelha 10,98 esse ai gente a variedade é enorme ó olha quanta coisa pra criança ó minha aranha hot news muito muita coisa legal ó ó eu vou levar sim pros meninos ó a Zoe já pegou um só pro Isla e pro Oliver né que são os menores os outros com certeza não vão querer Alanis e o Jordan né não vão querer então levar só pros três o Noah ainda é muito bebezinho então ainda esse ano ainda não curto mais o ano que vem com certeza né ó tem rosas e chocolate ó vou pegar esses aqui também ó um pra cada um desse aqui ó esse e deixa eu ver qual que eu levo pra Zoe não sei se eu levo esse aqui ou esse aqui ó do macaquinho eu vou levar esse aqui que ela vai gostar olha ferreiro rochê um dos meus chocolates favoritos hein ó tem assim com rafaelo olha esse aqui deve ser novo esse eu não tinha visto ainda esses aqui eu acho muito chique a caixinha gente olha só que linda muito bonito então eu vou levar esse daqui ó vou levar esses aqui pros meninos esse da Zuzo do Isla e do Oliver esse é legal porque ó é pirulito e vem com óculos ó é esse é teu e aí eu vou levar esse aqui pro Alan porque ele adora esses chocolates aqui ó então aproveitar e já levar que vem assim vários e esse aqui também é deles ó dos meninos esse é da Zoe do Isla e do Oliver e esse aqui é da Lannis do Jordan aqueles ali é da Lannis que ali é uns negocinhos que ela pegou nem sei o que é isso aqui o que é isso Lannis é proteína e um chocolatinho esse aqui é ótimo e também tá levando esse aqui ó essa tipo uma torradeirinha né pra fazer o Alphonse né de coração mini então é isso e eu tive que vir pra outro corredor porque ó a música lá tava muito alta resolveram colocar no último volume quase mas não tem problema né ainda bem que a gente já tava terminando já o vídeo então tá tudo certo eu quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até o final gente muito obrigada pela sua presença né você gostou de ver os bichinhos de cabra do céu legal né então ó beijo grande no coração e até o próximo vídeo tchau tchau